Experimente a coenzima Q10, com vitamina C e vitamina E, flora pura, uma combinação poderosa para sua saúde. Cada cápsula contém 700 miligramas de coenzima Q10, 100 miligramas de vitamina C e 10 miligramas de vitamina E, proporcionando benefícios antioxidantes e fortalecendo o sistema imunológico. Protege contra radicais livres, promove energia celular e melhora a saúde cardiovascular e cerebral. Fácil de tomar, uma cápsula ao dia. Invista na sua saúde com a coenzima Q10, flora pura e sinta a diferença.